Pedro não sabe ler o que ali está escrito. Dois economistas portugueses juntaram-se e escreveram um livro sobre o que é necessário para fazer negócios em Angola. Entre outras coisas, Nuno Gomes Ferreira e Paulo Ferreira falam dos impostos e das áreas de negócio mais interessantes. O livro quer dar a conhecer mais daquilo que já é considerado o novo El Dourado para os empresários portugueses. São meus convidados justamente Nuno Gomes Ferreira e Paulo Ferreira. Olá, bom dia. Obrigada por terem vindo à Manhã Informativa da RTP. O livro chama-se Atribulações de um Português a Fazer Negócios em Angola. Porquê? As expectativas não correspondem? É essa a experiência que têm? Foi dessa realidade que se aperceberam? Já sei que tiveram os dois em Angola. Começo pelo Nuno, pelo Paulo. Antes de mais, agradecer à RTP a oportunidade que nos dá. A questão não é tanto pelo quebrar das expectativas. Tem a ver com o facto que, apesar de estarem lá, de irem cada vez mais portugueses para lá, há sempre um conjunto de peripécias que podem efetivamente acontecer. Eu costumo contar nestas alturas dois episódios que se passaram comigo. Um à chegada da primeira vez que fui à Angola, que fiquei retido no aeroporto durante quatro horas porque o visto tinha sido assinado por uma pessoa que não estava autorizada a tal. Estamos a falar de coisas que estão perdidas como essa. Exatamente. E à saída, da última vez que fui a Angola, à saída, ia ficando preso porque trazia mais dinheiro do que aquele que era permitido. Trazia dinheiro para fazer a compra de livros da Universidade de Acme enviaram e trazia mais alguns euros. E por pouco não fiquei preso no aeroporto por causa disso. Portanto, são pequenos pormenores que têm que ser sempre tidos em conta. Estes aqui dizem respeito até à população geral, não só aos empresários, mas aos empresários especificamente. Há outras questões que devem ser tidas em conta antes de viajar para a Angola. Eu creio que sim, Carla. E a preparação de um negócio em Angola deve começar exatamente em Portugal. Desde logo, temos a consciência de que temos que partir para a Angola com vantagens competitivas cá. O empresário português não pode pensar que vai para a Angola pensar resolver os seus problemas que tem em Portugal. Isso é o meio caminho andado para as coisas começarem a correr mal. À chegada à Angola, também é preciso, se não tem experiência, efetivamente ponderar uma parceria com alguém local, sendo que essa parceria depende muito de dois setores. Angola é... Deve procurá-la lá ou levá-la já, digamos assim... A encaminhada aqui, tanto como é possível, já é levá-la encaminhada aqui. Portanto, e as parcerias deverão estar situadas em dois núcleos da atividade económica angolana. O Estado, que ainda tem um grande peso em termos económicos, e o setor do petróleo. Portanto, tentar desenvolver parcerias nestes dois setores será, sem dúvida, chave de entrada com sucesso no mercado angolano. Falávamos aqui desta questão simples do visto e da entrada, só logo na entrada no próprio país. No que diz respeito, depois, a formalizar um negócio, quais são os entraves? Podemos começar pelos burocráticos. Bom, desde logo há uma nova lei de investimento privado. O que essa lei nos vem dizer é que para se fazer uma empresa que possa repartilhar os capitais, necessita de um investimento mínimo registrado na ANIP, na Agência de Investimento, mínimo de um milhão de US dólares. Isto, aparentemente, limita logo o espectro de empresas que poderão efetivamente efetuar negócios em Angola. A verdade é que, como é detalhado durante o livro, há outras situações que podem ser utilizadas para ultrapassar esses entraves. Por exemplo, a criação de empresas e fazer triangulações em Cabo Verde e iniciar a atividade em Angola como uma empresa de direito comum. Mas, sem dúvida, neste momento, talvez o principal entrave seja o que é obrigatório para iniciar uma atividade com a possibilidade de repatriar capitais, digamos, legalmente, a partir de Angola, que são, efetivamente, um milhão de US dólares. Falava justamente nos setores, isto porque, como dizem também no vosso livro, e a Angola acaba por ser vista agora como uma espécie de Eldorado para as empresas portuguesas. O Estado, ainda o setor do Estado e os negócios relacionados com o petróleo, dentro do setor do Estado, quais são as áreas mais apetecíveis e onde há mais margem para ter sucesso? Assim, para além desses dois setores, há outras oportunidades que podem surgir, indústrias do calçado, indústrias também de loiças, indústrias agroindustriais, que têm essa possibilidade e ainda muito caminho para se fazer em Angola. Angola teve um processo, portanto, complicado como todos nós conhecemos de evolução, teve uma reforma agrária incompleta e que tem, por exemplo, na questão da indústria agroalimentar, uma grande oportunidade para crescer, inclusivamente, em empresas estrangeiras. Obrigada, Paulo Ferreira, Nuno Gomes Ferreira, obrigada por terem vindo à Manhã Informativa da RTP Informação. Estes dois portugueses lançaram, então, aqui um livro para ajudar todos os empresários portugueses que pretendam fazer negócios em Angola. Atribulações de um português a fazer negócios em Angola. Já está nas bancas.